Quer comprar o FM-19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marcon Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado livre, produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. Nossa, uma série com todo mundo, um crossover geral. Todo mundo junto, fazendo a mesma série. É, tem que esperar ainda a volta do Crack. Bom, por exemplo, temos um jogo com o Trocha Pecoense agora, quer vencer ou morrer? Não presta a pessoa se aposentar, pode se aposentar. Os dois goleiros vão se aposentar. Que uma série de ensino é legal. Já ficou muito bravo com o FM. Nossa, quem não quer alguma coisa acontece, o que mais acontece comigo é isso. Cara, bravo, eu fico muito bravo com o FM. Tem hora que um jogo, ele testa, mano. Ele testa a sua... A sua pegada, a sua força de vontade pra você não quebrar o seu monitor. 21 milhões de lucro. Eu quero dinheiro pra investir na próxima temporada. Propor o contrato pra esse garoto aqui. Não quer receber o contrato, ó, tá bom. Blá, blá, blá. Dinâmica tá horrorosa. Marques voltou finalmente. Nossa, já nunca implorei tanto por um jogador pro cara voltar pro meu time. Tiago Menezes, corinthian, salve. Pelo jeito, você vai morrer. Série do Vagrantes, cadê? Boa pergunta. Também não sei onde ela tá. É que na live você se controla, né? Pô, muito. É que nem descontraído, tá? Calma, mas quando eu tô jogando que nem quando eu tô gravando a série do Overhampton, pessoal, vocês não sabem como eu passo raiva, como eu passo nervoso. Aqui ainda tô descontraído, a gente tá se divertindo, tá? Entendeu? Mas é complicado. Tem hora que dá vontade de pegar tudo e jogar pela janela, assim, sabe? Quase quebrei o PC. Tava ganhando o meu gol no último minuto e perdeu. Então, aqui hoje, hoje tá bem por aí mesmo. Tem um jogo que a gente perdeu contra o Sport, um gol que a gente tomou no último minuto. Que pra quebrar foi isso aí que só faltou. Faltou um tequinho de nada pra eu destruir tudo. Blá, blá, blá. Isso não me interessa. Isso não me interessa se eu não ficar perto com o Ériton Paulista. Vamos pegar a chape. Então, a gente vai com a nossa tática mais ofensiva. Que é essa aqui. Você, quando toma gol, grita gol. É com muita raiva. com muito ódio no coração, mas tem que ser profissional. Coisa que pode ser perder o ganho. Empatão. Tava ganhando até o último lance do jogo. Literalmente o último lance. Saiu o gol, deu a saída, acabou o jogo. Um gol de falta. Na jogada aqui, era só... Os caras não fizeram nada o jogo inteiro. São Paulo tá desandando aqui pra perder o Patro Aéreo. abaixo também, ó. Fluminense vai cair pra segunda, hein? com os spores... 1x0, chape. Não! Não pode ser. Depois ele jogou de 5x4 no gol no último minuto. Nossa, essas aí dão mais ódio ainda. Mas dependendo de contra quem que é, você tá enfrentando um adversário mais forte até que é de boa. O problema é você tá enfrentando um adversário que não é tão forte. Entendeu? Porque se você perde pro adversário forte, mas você fez um jogo bom, aí tá tranquilo, entendeu? Você fez um jogo duro com os caras, entendeu? É da hora, mas... O problema é você perder um jogo que você sabe que você acha que ter ganhado. vamos ver isso aqui. Fernando Marques em condição 45 minutos. Ele vai jogar os 45 minutos. Ele vai entrar no intervalo. ou talvez até comece o jogo. Vamos ver. Cadê o Marques? Sai Juan. Eu vou com o Davidson acreditando que ele é capaz de fazer alguma coisa nesse time. É isso aí. Só que eu quero o Ramirez como... construtor de jogo. O que eu quero o Torino? O Torino tava bem ou o Torino tava zoado no campeonato? ou foi logo no começo? O Tapetein está na zona de rebaixamento. Coitado do fogo, gente. Ó, os caras vieram com respeito, ó. Tá vendo? Os caras fecharam com respeito. Só que se chamar... Mais uma vez. Só que se chama respeito. Tem o que é esse jogo, cara. A gente tem que vencer. A gente tem que vencer. Vamos lá, vai. O YouTube me ajuda. Andréas. Zé Rafael. Punt. Quase. Tava a gente que me pega a galera aqui. Maula invertida. Mike. Edu. Lucas. Andréas. Nossa. Eu tô meio que batendo tudo torto. Tá travando um pouco. Mas é, Lucas. O problema é o que eu falei. Eu tô com uma boa... Eu tô mandando bem o sinal. O problema é que o YouTube não tá recebendo bem o meu sinal. E aí... O que que tá acontecendo? Eu acho que... Na verdade, eu acho que até sim. Acho que o problema é o roteador meu. Só que se eu sou mexendo o meu roteador... Eu... A live tem que parar. Aí é ruim, né? Esquentei o... Fui agora. Esporte. É, então. Tomando aquele gol do Salah. Pois é. É esse gol mesmo. Nossa. Esse foi o dia que eu fiquei muito bravo. Opa. Esse foi o dia que me irritou. E muito. Olha. A gente precisa a gente vencer. Não precisa ganhar a tua chapa, cara. Opa. O jogo tá pausado. Sem querer. Desculpa, gente. Não pode deixar o Salah livre. Pois é. Eu falei. Eu fiquei muito bravo. Porque assim, o Salah tava livre. Eu não entendi porquê. Eu fiquei muito bravo. Muito, muito. Esse foi o dia que eu fiquei muito bravo com esse. Nossa. Pressiona. Capricha, Victor. Aí bateu um golaço. Lucas Lima. É o dono do time. Tá lá. 1x0. A Chape não vai aguentar, gente. Chape não vai aguentar hoje. Não vai adiantar na Fulminense ser baixado. Pra usar o tribunal pra... Pra ganhar. Pra sair. Nesse aqui, a Fulminense cai. Nesse aqui, a Sape não vai aguentar o nosso time hoje, pessoal. Nosso time tá empolgado. Nós temos tendo uma vibe boa. A Isa Pito no ouvido, meu. Vamos lá. Sem surpresas, vai. Daqui a pouco, na hora da volta do nosso centroavante. Marques. Fecha tudo aí. Juninho. Rafael Thierry com Juninho de novo. Canteiros, mais uma vez, sempre ele. A gente achou uma boa jogada aqui. Cruzamento. O cabelo foi pra fora. Vai tomar a virada grande, já que foi. Vai Andréas. Nossa, na trave, rebote, gol. Gol do Palmeiras aí, ó. Está no Gomes. Faz dois. Faz dois a zero. Vai lá de novo na falta. Andréas bateu, pegou na cara. Levote, Gustavo. Deu uma pedrada no fundo da rede. Primeiro gol do Gustavo Gomes do Campeonato. Dois com o Palmeiras, zero pra Chape. E a Chape não ia aguentar, não. Não é gritando com emoção. Tem que narradores... Que só fica gritando o galão do baixo. Não, a narração tem que dar emoção, pô. A narração é o grito da torcida, o grito da galera. Narrador no tela não dá certo, não. Vamos lá, então. Balançada pelo Jean-André e Mike. Tudo. Tocando Andréas. Com o Lucas Lima. Ela chega no Ramirez com espaço. Mas depois a Rafael passou a lateral. O Rafael não enxergou. Andréas. Agora sim, Andréas viu boa bola pro cruzamento. Sobrou pro Andréas. Não tô colocado, ela foi pra fora. Também tá dando um susto. Parar de mexer. Andréas também, mas tá morto. Também é hora do mito voltar, Gustavo. Um jogo perfeito para a volta do mito. Mito não, né? Do craque. Ele não é mito ainda. Andréas tá cansado. Vou botar o Moisés pra recuperar da minha forma. Por enquanto só isso. Por enquanto só são essas metidas do nosso time no jogo. 2x0. O Palmeiras em cima da Chape. Eles também mexeram. O Lucas Lima tem que sair também. E aí vem a Chape. Osmã. Márcio Araújo. Tá tudo fechado. Chape não tem por onde jogar. Márcio Araújo de novo. Lançamento. Gustavo Gomes antecipou. Luan. Segura. Paz do Paz com o Ramírez. Achou o Vitor Luiz. O Palmeiras trabalha. E a Chape tenta tirar o espaço. O nosso time rodou bem o jogo. Moisés. O Lucas Lima linda. A bola pro Vitor Luiz. Levantamento. Dudu ajeitou. Pro Moisés. Essa pancada de Andrei pegou. Tá gritando quebra tudo sim. Calma aí. Tudo. cruzamento. Luan de cabeça ao Luan no brindário. De Andrei pegou. Flipinho. Não entendi. Não entendi essa daí. Vamos lá. No hora de mexer de novo. Marcação. O Lucas Lima vai sair. Tem algum jovem Arthur aqui. Preciso do Arthur desenvolver essa função de meia armadora. Apesar de ser mais um atacante por trás. Preciso que seja o armador do time. Vamos lá. Luiz Ricardo lançou. O Arthur tá com ela. Tocando Ramírez. Arthur de novo. Boa bola da Arthur. João Vitor Luiz. Cruzamento. Passou. Sobrou pro Moisés. Fujo na zaga. Travou. E cortou a zaga da Chape. Saiu no lateral pro Palmeiras. Boa bola de partida com o Gustavo Gomes. Chegou no Dudu. Lateral passou. Moisés. Vamos ver se ele viu o lateral. Aí ele procura o Dudu. Ninguém chegou ali. Arturo brigou. Dá ficou com ela. Aí do Arturo. Gol. Gol do Palmeiras. Arturo faz um gol. 3 a 0 pro Verdão. 3 a 0. Só o Arturo perdeu. Foi valente. Acreditou na jogada. Deu a pancada de canhoto. O Jandrei não chegou nela. 3 a 0 pro Palmeiras. 2 a 0 pro Palmeiras. Tá lá. Quando você ganha a partida. Você está comemorando pra todo lado. E está chamando os... Os amigos pra fazer a festa. Pra compensar vai até uma sessão. Sessão pegada, hein, meu. Sabe que eu não jantei ainda. Vamos indo. Vamos avançando. Vamos ver como é que vai se desmovendo. Porque a live não está nas melhores. É verdade. Mas... Vamos ver se conseguiu pelo menos acabar o Bateleirão. Aí eu passo no meu. Ayrton Paulista. É tranquilo. O Everton ficou com ela. Sem pressa. Ele despacha. 10 segundos pra acabar o jogo. Falta em cima do Marques. Tá bom. Foi bom o jogo pro Marques voltar também. Palmeiras ganhou. Victor Luiz levantou na área. Foi com a zaga e acabou. Fim de jogo. Vitória do Verdão. 3 a 0 na Chape. E manda embora a zona do rebaixamento. Olha só. Saímos da zona. Agora vamos buscar uma vaguinha na Sul-Americana. Até quando que vai a Sul-Americana? Eu não sei, pessoal. Vocês sabem. Até que posição vai a Sul-Americana? Quem souber me fala que eu vou tentar buscar uma vaga na Sul. Não na Miranda. Na Sul-Americana mesmo. Vou continuar avançando aqui. Dá para o outro lado? Então a gente pode esperar um pouquinho mais. Tá. Vamos lá. Só que se você ir com a gente é leve de hora. A Sul-Americana até o 15º. Tá. Valeu pela informação. Nós estamos só. Nós estamos na vaga da Sul-Americana então. 15º aqui, ó. Mas eu quero cravar. Pegar o fogão fora. Aqui é um jogo complicado. Acredito eu. E depois temos o Paraná, que também é a obrigação vencer. Paraná em casa. A tabela foi favorável para a gente. Nosso Botafogo tem quarto. Gustavo Gomes e Arthur entraram para a Seleção da Semana do Brasileirão. Aqui em Júnior elogia a Vitor Luiz. Até o 14º. Ah, droga. Sério mesmo. Se você que já tivesse classificado, então eu tenho guiado o Botafogo então. Então tem uma vaga da Sul-Americana. Sabia que tem como eu saber também. Confirmar se no jogo está certo, igual na vida real. Perder para o Paraná é vexame. Pois é. Eu concordo. Perder para o Paraná é fase feia. Vamos ver aqui. Quer ver? No Brasileirão. Regras. Aqui, ó. Até o 13º só. Será que não joga aqui, ó? Porque... Até os 5 primeiros vão direto para a fase de grupo. O 6º e o 7º jogam as eliminatórias da Libertadores. O 8º até o 13º joga a Sul-Americana. Mas é claro que só depende de quem venceu a Copa do Brasil. No caso foi o Santos que venceu a Copa do Brasil. Santos está aqui. Então abre uma vaga, teoricamente. Então, teoricamente ainda está o 14º. Se é um brasileiro ganhar uma Sul-Americana, vai mais uma vaga na Sul-Americana. Pode ser. Vou querer ter o irmão que nem você. Pô, sério? Que legal. Aí sim. Estou avançando aqui. Estou tratando de negócios ao mesmo tempo aqui, pessoal. Um... Não.